Não sei, velho. Guys, eu não faço a menor ideia, velho, onde mais precisa limpar aqui, cara. Que é só limpar, velho, mas não sei onde. Aonde, guys? No chão. Que eu não tenho nada, velho. Eu não tenho, velho. Não tenho. There is no way. Pior que agora eu sei que eu tô... Ele tá me trollando, ele tá me trollando, né? Com certeza, velho. Ele tá me trollando, com certeza, absoluto. Não tem mais, velho. Não tem mais onde limpar nessa bosta. Onde, velho? Onde que eu preciso limpar, velho? Onde, em nome de Jesus Cristo, velho. Sangue de Jesus tem poder, velho. Aonde que tá essa porra? Eu não sei, velho. Cara, eu não sei, velho. Eu não sei, velho. Não, não. Tem que limpar, velho. Mas aonde é que tá essa merda? Cara, eu não faço a menor ideia, guys. Onde mais que eu tenho que esfregar, velho? Aqui, ó. Tá em 90% essa merda, velho. Cara, o que eu tô esquecendo? Ah, aqui, ó. Tinha umas... Caralho. Porra, fodeu. Cara, velho. Tem que ser mais alguma bosta na parede, velho. Tem que ser mais algum lixo desses, cara. Opa. Cara, eu não sei, velho. All tasks completed. Complete the order. Foda-se, não é problema meu, velho. É, eu tô com 37 mil, cara. É, a gente consegue... E consegue renovar a minha casa, será? Meu Deus. Tá, vamos limpar essa casa inteira e vamos vender. Vamos fazer uma zona nessa porra. Vê o rodapé. Ah, beleza. Calma aí. O rodapé que se diz aqui, aquele ali? Ah, boa, boa, boa. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Que cor? Vamos ver como é que é a vizinhança. A maioria da vizinhança, velho, é tudo umas coisinhas branca. Tá ligado? Então, acho que a gente vai pintar... Vamos comprar tinta branca, cara. Boa, boa, boa. Vamos aí, velho. Beleza, vamos virar essa casa inteira, velho. E aquilo ali, velho? E aquilo ali? E aquilo ali? Calma, galera, nós vamos fazer... E não vai super, né, mega fazer essa casa, né? Porque não, ela é muito... Né? Mano, você vê que é da hora. Tipo, uma vez que eu não fui pra Los Angeles, cara. Os caras estavam falando que tem realmente esse efeito do house flipper. Que tem uma galera que, tipo... Compra a casa de famoso, tá ligado? Vai lá, tipo... Faz uma festa, filma que é a parada dos famosos e vende a casa, tá ligado? O que dá pra fazer com a porta, guys? Ah, olha aí! Olha aí, velho! Olha aí, velho! Ó! Outra ideia! Outra ideia! Tá. Fudeu. Se foder, velho. Toma, no cupola. Toma, no cupola. Tem que não é o ideal, entendeu? Tem que ter a mesma cor. Mas, né? Só pra gente ter uma casa um pouco mais apresentável. Olha, que delícia! É isso que eu tô falando, porra! Ah, mas agora nós somos... Somos pinteiros. Tá, mas e o chão? Eu não posso fazer o chão? Eu não posso fazer o chão? Não tem como eu pegar o chãozinho aqui e fazer um... Que olha essa merda! Floor. Hum, aqui, ó. Bom, como que eu vendo essa casa assim mesmo? Como que eu vendo ela? Não tem, ó. Tá aqui, ó. Mountable shower, sink... É, foda-se. Vamos vender, vamos vender. Tá. Tem como eu vender a casa assim? Não posso vender? Eu tenho que comprar outra? É, você tem que comprar outra. Você tem que ir lá no notebook e selecionar outra casa pra... Como se você fosse reformar. Tá, mas não tem como... Tem como eu cortar grama ou não? Não, a grama é só na DLC, só. Tá. Só se comprar. Então, fuck that. Como que eu faço pra comprar uma casa, então? Vai no notebook e vai ter... A primeira opção é aquela que você tem as missões pra fazer. Você vai na segunda. Tá, mas aí como que eu vendo a que eu tava antes? Aperta ESC e vai ter pra você realocar o escritório. Move office here. Beleza. E daí como que eu vendo aquela casa? Meu Deus, aí parece um chiqueira essa merda. Coloca ele em qualquer lugar aí e aí entra nele. No meu computador? Tá. Tá. Isso. Tá, e agora eu faço o quê? Browser. Vai no browser, onde você foi, e vai ter o adquirido. Owned aqui. Pô, não. Agora como que eu vou pra outra casa, velho? Ah, no ESC. Deve ser no ESC, né? Back to the office. Do you want to return to office, your progress will be... What? Bora. Tranquilo. Tranquilo. Nós tamo aqui no por sua vez aqui. Eu quero vender aquela casa, porra. Por que que eu não consigo vender? Ali, ó. Dá enter que vai... Dá enter que ele vai abrir o leilão. Ah, beleza. Por on auction. Ah, cara. Eu vou vender, foda-se, nesse preço mesmo, porque... Não tinha banheiro, não conseguiu colocar banheiro, então meio que foda-se. Meu Deus, guys. Olha o lixo. Calma, calma. O objetivo é esse, guys. A gente flip houses. Agora vamos torcer... Nossa, guys. Pula o vacuum cleaner. Caralho, velho. Que porra é essa, velho? Build a wall. Sell object. Clean. Ué. Só apertar aí nelas, que vai aparecer o aspirador. Meu Deus, velho. Tá infestado de foul creatures essa merda, velho. Eww. Meu Deus, velho, que nojo. Tá, pera aí. Nossa senhora. Ai, que nojo. E aí. Tá. Vamos começar pelo processo de higienização desta merda, né? Caralho, cachorro. Olha isso. Olha. Olha o chão, velho. Olha o chão como tá, velho. Look at the floor, man. Caralho, tem tipo um bolor nas paredes. Meu Deus. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. A gente já vai... Tá. Papai rei vai... Tá. Beleza. Tá. A porta é esse groove mesmo, né? E aí, motherfucker. This is my house, nigga. Tô limpar esse teto aqui porque eu tenho medo de aranha, sabe? E aí, eu fico vendo essas teias, eu fico meio preocupado. Meu Deus, beleza, beleza. Ó o chãozinho, porque dá pra usar. Esse chão não tá ruim. É só uma questão de por sua vez ali. E aí. Pronto, pronto. Chãozinho. O que eu tô jogando? Irmãos da Obra. Nova temporada. Olha, a gente vai fazer aqui um conceito open, entendeu? Vamos limpar essa janelinha. Ué, ué, ué. Que tipo de pessoa quer jogar um jogo que você fica, tipo, limpando janela? Makes no sense. Ah, dá uma paz de espírito dentro do Olimpílio, não dá não? Claro que dá. Mas é esse que é o problema, entendeu? A gente tá feliz de jogar um jogo de limpeza. É estranho. Música